O Apex Legends é um sucesso, o jogo é muito legal e você pode compartilhar os seus clipes, suas gravações, suas jogatinas, seu grupo, seus ranks, suas vitórias, tudo, você pode compartilhar tudo lá no nosso grupo de Apex Legends do Facebook, o link está aí no topo da descrição, é só você clicar e se junte ao grupo, não deixe de contar com amiguinhos, o link está aí no topo, é só clicar, entrar no grupo que você não vai se arrepender. Eu comprei com ela de verdade porque, que foda-se, isso é real. Com dois olhos fechados, por que você não tem que aparecer? Ah, quente ele chega né, os caras colocam lá dentro do isoporzinho, chega suado, chega suado, não chega suado? Parece que vem correndo da pastelaria. Sempre chega suado né mano, porque pastel e papel, pastel ali meu amigo. Parece que ele vem, parece que ele vem correndo o pastel, o próprio pastel mano. Troca de personagem depois, mano, deixa a gente ficar bom com o primeiro e a gente troca velho. É pô, a gente tá cada um com o seu main aí. Não é? Todos, Gustavo, todos mesmo, tudo de graça. Então, os dois que tem que comprar, cara, não são com moeda do jogo, não são com moeda, por isso que é de graça. Você pode comprar agora. E os caras aí? Os caras estão aí hein. Eles foram no primeiro né. Vou mandar um bait aqui ó. Os caras no meio do nada velho. Um já foi pro chão. Ficou invisível. É uma mina, mas tem outra, mas a outra fugiu velho, que raiva. Tá por cima aqui do negócio que eu tô seguindo, tô seguindo ela aqui ó. Outra no chão. Vai deixar no chão que eu vou finalizar. A mina vai me matar na porrada! Socorro! Ai, matei. Olha lá, olha lá, frente de novo. Foi mal desesperado. Ele tem arma? Você tem arma, Drizzy? Eu tô. Só morrendo. Como é que tá bom? Tudo que eu preciso. Mano, olha a minha vida, tudo na porrada. O robô e a mina se juntaram aqui pro Kickbox. Perdi, Drizzy. Ah, ele abriu aqui, deve estar aqui dentro ó. Ali, achei. Olha, ele correu pra minha granada, burro. Tomou, voadora. Tomou, voadora, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ih, caralho. O Gordão correu pra lá, hein, mano. Pega que eu finalizar isso aqui. Mata o Gordão aí. Mesmo morrer pro Gordão. Agora tem arma. Cadê, cadê, cadê? Onde tá? Onde tá? Tá aqui comigo, matei. Morreu, caiu fedendo. Caralho, mano. Eu dei quatro voadoras no maluco e ele não morreu, velho. Eu sou o Gordão. Eu sou o Gordão. Caralho, mano. Eu dei sorte, velho. Porque eu entrei naquele galpão com as duas minas. Eu escorreguei e peguei as duas armas. Ficou muito divertido. Alguém tá de Prawner aí? Tem mais um squad, eu acho, mano. Tem mais um squad, eu acho, mano. Caralho, Patrícia. Você teleportou, né? A gente viu isso, viu? É que você ficou ali. Você tá morando pro meu clone. Tem, tem mais um carinha por aqui. Eu deve ter pego a bandeira dos malucos ou reviver eles. Um eu finalizei. Ah, mano. Toda hora eu caio no bait da Mozambique, velho. É, mozambete, né, mano? Mozambete. Ah, parece muito a Wingman. Se não gosta, sente e chora. Patifinho vai te perseguir. Chega! Ô, Patif, tem bala laranja? Ahn, tenho, mano. Sem bala bala laranja aqui, não tô usando. Bala bala laranja. Ah, tem mais isso aqui também. Não sei se serve pra você. Ó, se vocês quiserem, eu tenho prawler aqui com mod pra ficar full alto. Não sei nem que arma que é. É a P90. Ó, achei, achei, achei. Lá, 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 lá. Eu acho que é mais de um, hein. Vai de você na direita aí, todinho. Vê, 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 vê. Puta merda, pulei mal pra caralho. Nossa, agora eu não vi que eu tô meado. Alguém tem healing? Eu tenho. Que que você precisa? Eu tenho healing em fogo aqui, ó. Dropé aqui, ó. Dropé aqui, healing em fogo. Comeu no banheiro lá, manhã? Não. Fui no banheiro e meu prato tá esquentando na cozinha. Ahn... Ahn... Nofax. Eu não tinha deixado claro, mané. Tá todo mundo aqui... Uh! Mal prato tá esquentando na cozinha pra tu comer no banheiro, não é? Não. Eu vou comer aqui com vocês. Mas você tá no banheiro agora ou você tá na... Eu não tenho impone wireless, mano. Não dá pra levar o PC pro banheiro. Então tá bom. Então tá suave, Nofax. Então tá tranquilo. Tá perdoado. Então, ó. Tá aberto ali, ó. Eu acho que eles surgiram por esse turno aqui. Cura aí, ó. Cadê? Boa, esse aqui eu preciso mesmo, porque eu não tinha. Curei, curei curando, tô curando a porra... O quê? Esse maluco deve ter ido pra ele ver os cara, mano. Serviu pra nada não, mano. Tá aqui, ó. Pode pegar de volta. É, eu acho que ele pegou a bandeira e saiu fora. Tá, mas tem bagulho de recuperar os maluco aqui, ele pode ter... Mas se ele puxar a gente vai ver. É, já era pra ter puxado ele. Ó, eu preciso de munição de escopeta e... Eu tenho munição verde. Capa azul aqui. Eu preciso, é, choque e escopeta. Não tem uma vez. É choque, é choque, tadinho. A gente combinou ou não, tadinho? É, choque mesmo. Ah, tá. Tá, choque, choque. A gente combinou, tá. Ó, outro colete aqui. Tadinho tá precisando. Melhor que tem que curar. Tem um loot aqui. Tem loot aqui? Azul? Não, 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 não. Bom, beleza. Se eu achar munição de escopeta, eu tô happy. Porque eu tô happy, eu não vou deixar... Tem o que ter isso aí, né? Tá bom, né? O ring's moving, friends. O Nofaxo come no banheiro e o Drizzi usa BD no quarto. Ô, povo maluco. Qual forma é? Vai crescer meu BD, velho? Os caras tão tudo invertido, mano. Não dá pra falar nada nesse Discord aqui. Os caras tão tudo trocados. Ué, pegaram a arma que tava aqui? Me, o cara tá por aqui. Ô, Drizzi, ele dropou uma wingman e pegou a P90 que eu falei. Me. Agora? Então. Acabou de sumir a arma aqui, tá ligado? Vou botar também. Vou botar também. Vou botar também. Não vejo nada não, mano. Também não. O que foi? Voltei. Ah, legal. Meu jogo bugou. Vou morrer. Mentira, como? Quase. Não, o jogo começou tipo a me puxar pra... Não, desde queda não. Ele começou a me puxar pra fora da área do jogo, tá? Volte pra área do jogo. Volte pra área do jogo. Volte pra área do jogo. Vou botar aqui. Esse aqui é legal, esse aqui é legal. Ihhh, da gozinha. Tá tudo aberto aqui, né? Pau. Pau, vou dropar um monte de teste aqui. Não tô usando. Projetivo pesado de novo, mano. Eu tô com munição verde mesmo. Alguém precisa de munição verde? Pau, tem um portal criado aqui, ó. Isso, tem portal é recente. Portal desaparece rápido. Vou entrar nele primeiro. Vem embora, vamo embora tadinho, vamo embora tadinho. Vamo embora, vamo embora. Esquece esse cara, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Pera aí, Deusinho. Espera tadinho um pouco. Tô safe aqui. Cês entraram no túnel? Isso, ó. Tô morrendo. Os caras estão no drop. Só compra se estiverem. Não evita. É bem longe. Desce! Tô descendo aí, hein? Não é pra ti, tem dois. Não é pra ti. É o meu visível. É minha, é minha última. Tá. Eu passei direto. Não, espera. Por aqui, ó. Desce aqui de alguém. Atrás de mim, atrás de mim. Morre. Nem fudendo. Aqui, aqui ó. O cara tão lá. Na ponte, na ponte, na ponte. Cuidado tudo. Se tiver bala de choque, alguém pega pra mim, por favor? Se tiver bala de choque, eu tô usando também. Ai, aí fudou. Tu tá de devotion ou? Tô de devotion. Não, não, não. Eu pego outra, de boa. Eu tô com munição pesada aqui também. Não, eu... Não, eu... Se quiser eu te dou a devotion. Não, eu tô tendo copy skipper. Mesmo que eu tinha no início, no Fortnite, velho. Eu seguro o botão de tirar, e aí quando vai dar o próximo que tiver a choque, minha minha já é um tamanho cara. Eu não pego o timing. Vou parar de segurar essa ponte aqui. Tadinho, quer essa ponte? Tadinho, quer essa ponte aqui? Aqui ó. Eu não jogo bem com a devotion, não. Pega ela, pega ela. Ta aqui ó. Caio me ar worden de vez em! Pega minha arpora já! Ta indo. Não tem ninguém com você diga. Tá na ponte. Apoio câile aqui. Tem ano comigo, Diego Indreza. Caralho! Caralho, minha vida! Tô me velando. oi oi tem na sua frente Deitei um, falta um. Ah, me deitou, tu já ajuda aqui. Só falta um. Ele tá ali ó. Boa, morte. Tem mais um. Sem vida, eu tô deitado. Ele tá aqui, ele tá aqui. Cai também. Escolha atrás de mim, escolha atrás de mim. Deixa que eu me healo. Paradozinho. Óbvio. Ah, eu tenho um Fenix, nice. Um sec, healin' up. Ah, cara, agora eu que vi. Peraí, já saiu. Pegar uns caras. A sniper dourada, velho. Eu nunca peguei essa porra. Ah, tem sete. É porque a munição dourada... Foi esse aí que o cara me acertou, mano. Não é aquele munição da minha vida. Levou todo meu shield... A munição dourada é só as que estão na arma e ela vem aqui. Ó, eu tô droppando o attachment aqui, mano. Tem um monte de attachment de sniper aqui. Dropei tudo aqui do attachment no chão. Attachment, deixa eu ver o que eu preciso. Nada disso aí eu uso. Precisa de um paint estendido. Mano, eu nunca usei esse bagulho, velho. Ah, mas tem cinco balas... Não, tem sete balas. Tem um furador de crânio aqui, ó. Pra long bow wing. Cadê? 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 Tá aqui, ó. Eita porra, quase que eu... Ah, não funciona, não funciona, não. Deixa eu ver o que tem, né, lá. Ué, eu também não sei... Na dourada não dá pra botar nada. Ó, tem... tem... tem mira dourada aqui pra ti, sniper. Mas não dá pra... Não dá pra colocar tudo. Bala laranja? Bala laranja não. Bala laranja não. Laranja aqui, ó. No meu pé. Dropei. Cara, velho. Vamos botar essas sniper aqui pra ver a vez. Você droppou mesmo? Tá aqui, ó. Tá vendo não? Aí. Ah, provavelmente eu pego, mas não pegou. Era um high ground, velho. Pegar um high ground. Cadê? Ó, tá, gente. Tem uma antena ali em cima, você não quer ver o... Vambora. Tá indo lá. Boa. Vê o próximo, as próximas safes que a gente já se prepara. Botei de um jeito aí que não dá pra cair. De um jeito sensacional? Sensacional! É, mano. É, mano. Tá limpando o prato aí, mano. Raspando até as migalhas do prato aí. É que pariu. Passa a língua, mano. É mais rápido. Caralho! Eu vou comer uns feijão aqui. Vocês querem? Eu quero, mano. Eu quero. 10 pontos. Vem tudo misturado? Não. Como é que é? Misturou de 10 pontos? É, mano. É. É pouco, mano. O círculo tá grande ainda. Vamos explorar aqui. Caraca! Dá um peito. Oh, você não consegue fazer um bagulho aqui? Ah, tadinho. Ela tem que fazer um bagulho daqui pra lá, ó. Então, eu ia tentar isso agora. Tô chegando, tô chegando. Achou, ok. O robôzinho é muito lento, mano. Porra! O robô é a maior mobilidade que tem, velho. Caralho! Tô falando pra correr só. Eu sei dos grappling. Eu achei irritante o barulho que ele faz pra nave aqui. Não, não consigo. Parece que tá pisando na areia da praia, mano. Ó, ó a nave vindo ali, ela trazendo o cara. A areia da praia quente, né? Ó, pulou. Caiu? Tá ali, ó. Os caras não vêm de lá, mano. Vamo lá, vamo pra aqueles lados já. A próxima safe tá aqui na nossa frente, ó. Não, mas aí é aqui. A frente é justamente aqui. Vou tentar meter o louco daqui de cima, peraí. Ó, eu. Caralho, foi muito. Perdi o tadinho. Fui procurar e já tinha perdido a de vista, né? Cheguei. Cheguei pra nós. Cheguei pra nós. Cheguei chegando. Cheguei na cheguei na veste. Ou tem eco o barulho desse prato? O Naufax é muito bruto, mano. Ele vai cortar o barulho. Tec, tec, tec. Faz até eco. Me cortar, mano. Que que é que cê tá comendo? Vamos dar uma volta por trás do meu. Eu não corto, não. Só com o garfo aqui. É bater mesmo. Olha. Ele faz que ele levanta o prato na boca assim e vai só arrastando. Ele come o bagulho congelado, mano. Ele deve ficar batendo pra despedaçar. E aí. Vou louco, mano. Eu vou pro robô. Eu vou pro robôzinho rilando aqui. Já volto aí. Porra. Não consigo subir isso aqui. Tô vindo aqui na minha direita. For sure. Tem aqui, tem aqui comigo. Tem aqui comigo, sim. Entendei, entendei. Dá pra subir mais aqui, Patife. Não, mas... Onde eu tô? Quero mandar aquela snipada. Aquela na boca. Aquela que o maluco vai falar. Ai, como dói. Olha, olha, olha. Na casinha aqui, ó. Aqui, ó. Delizinho. Tem ali na frente. Tem ali na frente também. Na esquerda eu sei que tem. Nossa. 225, velho. Ele é da casa, ele é da casa, ele é da casa. Aqui, ó. 125. Meu amigo. Vá, tô rilando, hein. Os dois tão... Tá esse da casa aqui. Tá esse da casa aqui. Tá bom. Tá bom. E aí. Foda-se. Caralho, essa arma, velho. Você tá maluco. Agora eu vou... Felipe, pensa em um lugar? Bora. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Mano, ninguém tem um mig, velho. Eu não vi a arma nessa partida, mano. Toma as duas aqui. Pô, lá naquela hora eu falei que tinha uma no chão no começo lá. Falei que o cara tinha pego a... Tinha pego a devolvou o meu pau lá e... Nós conseguimos botar um. Drop o milde ou drop de alguém? Drop o milde. Eu sei, hein. Chega de mim aqui. Chega de mim aqui, claro. Mas vamos continuar aqui, mano. Dá pra escorregar, mano. Aqui, ó. Nossa, aqui não. Regrandão. Regrandão? Regrandão. Regrandão? Regrandão. Regrandão. Ó, esse Regrand que eu tô aqui tá... Caralho, velho. Esse Skibunda é muito legal, né, mano? Topster de massa. Ó, mais um turbo compreensor. Alguém tá com aquela Devotion lá? I'm gonna cancel. I'm gonna cancel. I'm gonna hop up here. Turbocharger. Turbocharger. Esse final vai ser do balacubaca, hein, velho. Não cuidei vocês, mano. Do balacubaca. Fechou num fosco. Tá, abriu no jogo aqui, né? Esse final vai ser de arrepiar. Vai ser de... Mas, Tiff, cuidado com você indo pro meio da safe sozinho, mano. Caiu o cu da bunda. Tem três squad. Caralho. Tem um balão ali, ó. Aqui, achei, achei, achei. Tão aqui, ó. Vai estourar a boca do balão, ó. Embaixo de mim aqui. Nossa, tá bem perto já. Espera aí, Driss. Ainda estou atirando você. Do outro lado, do outro lado. Tô atirando você do outro lado, Driss. Aqui, ó. Tô atirando você daqui, ó. O outro squad tá aqui. Tão botando seu lixado. Tá. Tô rilando. Tá perto de mim aqui. Eu vou tentar pegar um hard ground por fora da safe, mano. Putz, acabou minha bala. Oito balas só. Nossa, tem muito loot aqui no meio, mano. Eu vou pra vocês, mano. Vem, vem. Cê tá fulgando lixado, velho. Tem aqui, ó. Tem cara aqui e tem cara aí embaixo de você. Não sei por que, mas meu negócio não faz. Tá aqui embaixo de mim. Meu jogo empada de mim. Tá, tá naquela casa ali também. Acertei, arranquei um shield. Tá sem bala, Driss. Tem só bala de shots. Tá ali dentro, ó. Doze balas, mano. Bala de que? Bala de que, Driss? Laranja. Putz, eu dropei trezentas balas laranjas no airdrop lá. Deitei, deitei dentro da casinha ali. Ali dentro tá caído. Eu vou entrar invisível lá. Tá rilando, tá rilando, tá rilando. Tá aqui do meu lado. Tô vendo ele. Ah, nem fudendo porque ele viu, velho. Tá invisível. Ah! Correndo. Deitei aqui, deitei aqui. Tem outro em cima. Ajuda! Em cima. Deitei, deitei, deitei. Falta em tudo, foi tudo. Não caiu, não caiu, não. Agora é os outros, tá. O cara tá de machismo, filho da puta, velho. O cara tá de machismo, filho da puta, velho. Cara, meu jogo tá inicializando... Driss, cê tá sem shield, hein? Eu tive que iniciar o PC, ele. Ele fica rodando na rodinha lá no início infinita? Uhum. É, eu tive que iniciar o PC. Opa! Da onde, da onde? Eu preciso só fechar a Origin e abrir. Só correr, só correr, só correr. Vejo, vejo, vejo. É que fechar só o jogo não funciona. Tá a Origin. Ai, todo mundo, cara! Pega o meu bagulho, pega o meu bagulho. Me dá uma recuada, André. Eu recorri aqui, mano. Também recorri. Cara, meu pai me ligando. Não se embana, cara. Pulto, um tiro com a porra da minha... Oi, fala, pai. Deitei, deitei um, deitei um. Tem, tem, me vira. Caralho, é outro. O cara não cai, velho. Tem um de vida, um de vida. A mina aqui, ela tá com um de vida. Ela tá na tua frente, Pativo. Caiu, falta um. Falta um, Tadinho. Tô chegando. Tô chegando. Tô caindo. Tô caindo. Achei. Tô caindo. Derrubei outro. Falta um, falta um, falta um, falta um lá. Do lado do Pativo. Tá aqui, ó. Tô marcando. Oi, porra. Tá lá mais um win, com sniper douradinha, mulher. Que coisa bonita. Tava de knife dourada também. Eu peguei no... Mano, eu peguei a Mastiff, que é a Shotika dourada lá. Tem, sei lá, 4x80 no maluco. Ele não caiu, velho. Ok. Colado no cara com a Mastiff, ele não cai, mano. Cara, dei 1.500 de dano, mano. Olha esse Pativo MV...